Fala meus queridos, seu amigo Wagner aqui, tá vendo esse sprint que tá passando aqui? Isso aqui é a porcentagem do ROI, que é o retorno do meu investimento no broker da Novatec 2020, 2021 e 2022. Eu estou no broker da Novatec desde 2019, ganhando dinheiro de forma automática. É uma empresa registrada nos Estados Unidos. Se você quiser saber mais, é só clicar aqui em saiba mais, que eu vou te falar 5 motivos que fez eu estar nessa empresa desde 2019, mudando vida de pessoas, inclusive mudando a minha vida. E é uma das minhas fontes de renda. Então eu te espero lá. Fala pessoal, todos os anos pessoal, eu faço uma carteira minha de hold, uma carteira pessoal, onde eu não revelava para ninguém qual moedas que eu colocaria nessa carteira de hold. Essa carteira é uma carteira que eu coloco dentro de uma carteira hard wallet, no caso, nesse ano que eu tenho atrezo. E guardar para longo prazo até ela se valorizar. São projetos que eu estudo, vejo que tem potencial de chegar muito mais de 1 dólar, muito mais de 10 dólares. Projeto entre 6 e 50 centavos. E hoje eu já revelei lá dentro da área de membro, esse conteúdo vai ser só para membro, para você que aderir qualquer plano lá na área de membro. Beleza? Você vindo aqui, deixa eu compartilhar com você. Vindo aqui na página principal do canal e clicando aqui em seja membro. Qualquer nível desse que você aderir, tanto faz apoiador elite de R$ 7,99 ao mês, como também 3 de 30, você vai receber todos os conteúdos além das minhas análises. Qualquer nível desse aqui. A diferença desse nível 1, 2 e 3 é que pega minhas análises todos os dias, sinais de entrada de acordo ao seu nível. Beleza? Mas se você aderir o apoiador, você já vai receber esse conteúdo em primeira mão, que é a minha carteira de hold pessoal que eu faço. Essa carteira que eu faço todo ano, eu nunca revelei ela no YouTube. Claro que hoje é moedas diferentes, né? Mas era uma carteira que eu fico privado só para mim. Não significa que eu não coloco conteúdo para vocês. Como você pode ver, eu estou colocando aí moedas menos de um centavo, projetos bons e entre outros conteúdos gratuito. Mas pela minha privacidade, eu não revelava essas moedas. Mas essa carteira desse ano que eu vou fazer para o ano de 2021, 2000... Desculpa, para o ano de 2023, 2024, 2025 ou até esses ativos se valorizar. São um projeto gigante e eu já coloquei um dentro da área de membro do canal para quem é membro. Então, em qualquer nível, você pega esse conteúdo. Se eu rolar até aqui, pessoal, e vir aqui na parte de membro, aqui inicial, conteúdos exclusivos para membro. Aqui, essa carteira aqui, eu já coloquei hoje uma moeda falando lá dentro da área de membro do canal. Então, quem é membro, já está pegando a minha primeira moeda que eu estou fazendo para a Hold. São projetos excelentes, custando de 6 a 50 centavos. Wagner, pode entrar uma de 60, de 70, menos de um dólar. Pode ser que entre, mas o foco é de 6 a 50 centavos, que tem projeto gigante. E essa que eu coloquei aqui é um grande projeto e você vai poder pegar essa carteira minha de Hold. Voltando para mim aqui agora. Então, é isso, pessoal. Se você quiser pegar, fazer uma carteira, suponhamos você... Pô, Wagner, eu não sei criar uma carteira para mim de longo prazo, não sei pesquisar uma moeda, não sei qual moeda colocar numa carteira para a Hold, que pode ser que valorize, que tem projetos bons. Eu vou passar o meu segredo para você dentro da área de membro. Claro, tudo há um risco nesse mercado, mas eu estou assumindo o meu risco e pegando aquelas moedas que eu acredito. Essas moedas, essa carteira, eu, como eu já falei, não gosto de revelar ninguém. Mas esse ano eu vou revelar para quem é membro. São carteiras que eu guardo, essas moedas, que futuramente eu ganhar muita grana com elas aí no longo prazo. Beleza? Então, se você quiser pegar, está aí. É só aderir à área de membro. Um abraço e até mais. Fala, meus queridos, seu amigo Wagner aqui. Está vendo esse sprint que está passando aqui? Isso aqui é a porcentagem do ROI, que é o retorno do meu investimento no broker da Novatec. 2020, 2021 e 2022. Eu estou no broker da Novatec desde 2019, ganhando dinheiro de forma automática. É uma empresa registrada nos Estados Unidos. Se você quiser saber mais, é só clicar aqui em saiba mais, que eu vou te falar 5 motivos que fez eu estar nessa empresa desde 2019, mudando vida de pessoas, inclusive mudando a minha vida. E é uma das minhas fontes de renda. Então, eu te espero lá.